Galera, é o seguinte Olha aqui o que a gente tá fazendo hoje Essas treliças é pra gente fazer um galpão Lá na rua, bem grande Tem um ali Tem outra pra colar Viu? Vamos lá olhar ela, tem muita treliça São três grandes e uma mais pequena Ó O tamanho dessa daí, ó É pra gente fazer um galpão lá na rua Aí, pessoal, nós estamos pintando ela logo ali embaixo Pra ficar mais Mais interessante, dar menos trabalho A gente pinta logo embaixo Essa treliça é pra segurar um teto de Telha galvalume Telha de zinco Ó Olha o jeito que o compressorzinho pinta Com o compressorzinho de ar-condicionado Muito bom Não tem barulho Tá pintando essa última aqui, meu parceiro Pintando a última Que é a mais pequena Com o compressorzinho solta 40 libras aí Só de boa Olha aqui ele Não tem barulho Barulho muito pouco É um compressor excelente pra pinturas metalúrgicas Não é pra pintar automóvel, não Pra gente pintar porta Portão Uma treliça é dessa Enfim Coisa básica da serralheria Viu? Tem um filtrozinho aqui de ar, ó Pra não entrar tinta lá pro compressor Não entra terra Tem umas esponjas aqui dentro E o ar Entra por esse caninho aí E Sai por aqui E aí o filtro Aí ressingando um pouco a água Que o ar Suga O ar Tem água no ar, né? Entra por aqui E sai por aqui Aqui a gente dá um jeito De enganar um pouco aí a água Show de bola esse compressor Muito bom Tem dois deles Trabalho direto com eles Pessozinha Esse filtro é muito importante Esse filtro Eu tenho um vídeo Como fazer esse filtro aí Também E a pintura fica assim, ó Muito boa Pistolazinha comum Ar direto Facilita a vida do serralheiro Aqueles que o compressor sapinho É zoada monstro Não aguento eles, não